E quem você falou, tem dia que eu tô na masteta e tem dia que é pra... Mano, tem um pernão longuinho aqui, chato, hein? É aquela raquetinha, né? Precisava dela. Deixa ele aí. Não, deixa eu dar a mãe. Porque ele tá perto de você. Tem dia que você falou, tem dia que a gente tá na masteta e tem dia que vai que vai. É gastação mesmo. Rapaz, ser humano, né? Eu lembro de uma batalha de você, o Drekka, contra o Reféu e Kant. Os caras vão sair na mão ali, brother. Era o Reféu, né? O Reféu tá sempre envolvido. Não, na verdade, foi o Kant e o Drekka que eu achei que ia sair na mão. É, e eu acho que o Kant tinha apelado, né? Porque foi assim, eu lembro que o Drekka chamou e falou, olha que foi a fita. Lembrei dessa batalha, foi no dia... Perdão, pode falar, mano. Não, pode falar, pode falar. Essa batalha foi no dia de um evento especial lá na aldeia, lá em Barueri. Que foi o dia que a gente gravou o clipe do profissional Freestyle Gangsta. Foi nesse evento aí. Aí foi uma batalha de dupla, aí a dupla era eu e o Drekka. E aí a gente pegou, acho que na segunda fase, o Reféu e o Kant. E aí o terceiro round foi o Kant e o Drekka. E aí como o Kant e o Drekka já teve aquela batalha que viralizou lá no 32 MCs, a primeira edição. Que eu batalhei com o Tatu lá, perdi pro Nicolas Walter. Que é num trailerzinho assim. Aí a galera lembra. E o público do Freestyle lembra das paradas e fica querendo reviver aquilo. E aí vai. Eu lembro dessa batalha, inclusive, acho que foi o Lucão que falou. Olha só, mano, é que a gente não sabe, né? A menina do Kant estava grávida e o Drekka puxou o bagulho dela, né? Mas o Drekka não sabia não. É, não sabia. Só que o Kant levou pro coração. Levou. Mas assim, com todo o respeito. Problema do Kant. Com todo o respeito ao Kant. Eu amo o Kant. Mas eu entendo... Eu também já levei várias rimas pro coração. Mas eu entendo que na batalha, quem leva pro coração acaba se dando mal, tá ligado? A gente acaba... E tá normal, é tudo certo, faz parte. O que eu acho que é necessário é quando acabar a batalha... Trocar a mão no outro. Não, é. Acabou, pai. Acabou. Ou então resolver ali, irmão. Perdão, porque ninguém é obrigado também. Ah, tu, graças. O que o outro falou. O que o outro falou. Mas resolver ali. Quando leva pro coração depois dali, eu já não apoio muito não. Não gosto não, tá ligado? Agora, lá na hora, eu acho que o freestyle, ele vale tudo. Inclusive, o público não é burro. Eles sabem que quer uma rima ruim, uma rima boa. E eles mesmo... Com certeza. Sacam, eles tiram, tá ligado? Mas aí... Mas é uma questão do cara estar sensível também. O filho dele tava lá, o cara nunca foi pai. Então, tem essa questão. E eu entendo, compreendo o irmão também de ficar exaltado. Mas também eu entendo que essa energia do freestyle, você botou o nome, você tem que segurar a penha, que é foda. Mas aí depois passou. Acho que resolveram e tal. Tá, tá, tá suçado. O Kant falou sobre isso aqui. Eu não lembro, ele falou sobre isso aqui. A gente não puxou isso, né? A gente devia ter puxado. Não, acho que eu falei. Ele falou que foi suave. Ele ficou suave. Ah, até porque ele mata todos os MCs, né? Então, ele já tem a vingança dele aí, né? Nessa aí, eu achei que ele ficou nervosão, mas você falou assim. Mas eu gostei, porque o Kant mesmo mata os MCs tudo e o Drekka consegue entrar na mente até desses caras aí. Que tem uma cabeça totalmente boa, né? O Drekka tem esse poder aí. Filha da mãe, né? E ele é bom, né? Não sei o que ele faz, né? Na engastação, mano. Ele é para mim os melhores. Ele é bom, ele é bom. E você falou assim, você falou que quando o cara leva o coração, ele acaba perdendo a batalha. Só que o Kant levou esse aí pro coração e regaçou no terceiro. Ele pegava seus dreads e tacava no... Ah, não. Então, nesse dia aí, já foi a vingança. Nesse dia, ele já estava matando os MCs tudo. Está rimando muito mais, inclusive. E aí, esse dia, ele comeu com farinha. Mas o que eu estava me referindo, foi a primeira, que foi a de 32 MCs. Do trailer. Em 2018. Ah, mas ele... Que foi quando a gente gravou o Brabo Tem Nome e tal. Mas ele gerou polêmica? Ah, não. Gerou, mano. Gerou? Porque tem a rima lá do Drekka, do gestante, Drekka falando da mulher dos outros. Não foi na segunda? Eu pensei que foi na segunda, pô. Não, aí a segunda, a galera estava lembrando dessa. Então, a galera queria reescutar aquilo. Entendi agora. O público é filha da puta. Entendi qual que é agora. Porque eu lembro que o Drekka falou assim, vou comer sua mina na Casa Amarela, uma coisa assim. É, o Drekka rimou até mal esse dia. Mas na primeira, ele rimou bem. Ele rimou bem. Rimou bem. Mas no terceiro, ele perdeu mesmo. Então, aí foi por causa disso, tá ligado? É igual essas coisas, que a galera vive lá e quer reescutar de novo, né, mano? Eu estava puxando da segunda, não sabia que na primeira ele tinha puxado essa coisa. Não sabia. Não, é. Mas é o público que fica pedindo e às vezes a gente fala porque vai ter aquela aprovação ali e tem até essas coisas, mano. Eu puxei isso porque ele cita você no terceiro round, o Hunt. É, aí usou as armas dele e ganhou, né? E eu lá, envolvido nesse bagulho, sem querer estar, mas tá tudo certo. Não pega os pedras não aí.